É Belém a Casa do Pão É Brasil, terra de Santa Cruz Na Amazônia o Brasil se reúne Eucaristia a missão nos conduz A Eucaristia nos reúne nesta mesa Eleva a Deus um sacrifício de louvor É a missão de toda a igreja Viver no mundo a partilha do amor O Brasil em Belém se faz um No altar do Senhor comunhão Cristóvão volta para a Amazônia Missionária partilha do pão É Belém a Casa do Pão É Brasil, terra de Santa Cruz Na Amazônia o Brasil se reúne Eucaristia a missão nos conduz De todos os povos, toda a raça e toda a língua De todas as tribos e toda a nação Unidos na Santa Eucaristia Sacrifício de louvor e adoração A família, as crianças e os jovens Os enfermos e tudo que há Encontram na Eucaristia O alimento saudável É Belém a Casa do Pão É Brasil, terra de Santa Cruz Na Amazônia o Brasil se reúne Eucaristia a missão Eucaristia a missão nos conduz A missão da igreja tem a sua raiz E alcança o seu cume na celebração A palavra de Deus diz E o reconhecer ao mal partir O mistério da igreja realiza Tudo é graça, riqueza e dom E conosco, Caminha Maria A estrela da evangelização É Belém a Casa do Pão É Brasil, terra de Santa Cruz Na Amazônia o Brasil se reúne Eucaristia a missão nos conduz Bendita és Maria, mulher da Eucaristia Na Amazônia de Belém de Nazaré Quatro séculos de devoção Que os de amor, esperança e de fé Tu me trazes contigo o Teu Filho Em Teus braços nosso Salvador Ele que nos acolhe oferece Que o sacrifício redentor É Belém a Casa do Pão É Brasil, terra de Santa Cruz Eucaristia a missão nos conduz É Belém a Casa do Pão É Brasil, terra de Santa Cruz É Brasil, terra de Santa Cruz Na Amazônia o Brasil se reúne Eucaristia a missão nos conduz É Brasil, terra de Santa Cruz É Brasil, terra de Santa Cruz A CIDADE NO BRASIL